Olá Smart Gamers, aqui é o Peterson e hoje eu deixei o som um pouquinho mais alto justamente porque é um sonzinho nostálgico, na verdade Se você é dessa época aí também, quem sabe jogava um pouquinho de Roller Coaster Tycoon E pessoal, eu quero trazer pra vocês então uma minissérie que nós vamos fazer jogando esse primeiro parque aqui, beleza? Um parque mais tranquilo, inclusive pessoal, faz tempo mesmo que eu não jogo esse jogo, pelo menos uns 15 anos Então eu posso cometer algumas gafes aí a princípio, inclusive eu nem sei se tem como mudar o idioma Então se tiver como mudar o idioma, por favor, avisa a gente aí nos comentários que eu não sei como fazer isso aí E outra coisa, vocês percebem que o vídeo tá um pouco menorzinho, né? Tá fugindo um pouco aí dos padrões da tela cheia Porque eu estou jogando em janela, tá? E estou cortando a parte da janela porque acho que ninguém quer ficar vendo isso Porque pessoal, esse jogo é antigo, então se eu colocar aqui por exemplo, pra colocar ele sendo mostrado no tamanho da tela Primeiro que não tenha o meu tamanho aqui certinho, mas se eu colocar qualquer um desses, dá problema e o jogo fecha Tá? Então eu preciso jogar em janela, é o jeito Então o vídeo vai ficar um pouquinho menor, né? O tamanho dele aqui, as dimensões Uma barrinha preta em cima e outra embaixo, mas eu acho que isso não vai atrapalhar muita coisa Enfim, essa vai ser uma minissérie que apenas vamos cumprir esse objetivo aqui Primeiro, vamos construir um parque aí animado pessoal Com o objetivo de 250 visitantes do nosso parque até outubro desse ano 1 Então estamos em março, espero não fazer feio e temos que ter uma avaliação de 600 Beleza? Então essa é a nossa meta, vamos ver aqui quais são as atrações que temos Como sempre, nada muito glamouroso, tem uma montanha-russa básica, o barco Viking, aquele padrãozinho Que a gente inicia o nosso jogo mesmo Deu até aquele sentimento de alegria de rever o jogo aqui Enfim, eita, ó, tô aportando a tecla de atalho aqui errada, né? Acostumado a mexer a tela com o WSD, mas aqui são com as setinhas mesmo Aquele negócio mais antigo, legal que eu tô usando o rolinho do mouse pra dar zoom e nunca que dá zoom É o Page Down e o Page Up que dá esse zoom aqui Enfim, pessoal, jogos mais antigos, passamos por isso, mas eles não deixam de ser divertidos Bom, e pra começar então tudo isso, nós vamos colocar aqui a princípio já a construção Quanto a gente tem de dólar mesmo, em dólar tá aqui o jogo A gente pode mudar, mas vou deixar em dólar O Twist custa 360, é baratinho Pra girar é aqui, né, que a gente tem que clicar, não tem outro jeito E eu vou colocar ele logo na entrada Vamos pegar o fundo mesmo Na realidade, eu vou colocar bem aqui, ó, pessoal Eita, ó, tem um espacinho pra lá Mas eu vou pegar essa linha, só pra manter Ah tá, não posso construir com paus, ó Tinha esquecido disso Tem uma árvore ali, tem que destruir a árvore primeiro Tinha esquecido, né, pessoal, que temos que tirar as árvores primeiro Eita, realmente faz um tempinho que a gente não joga, hein Então, vamos tirar todas as árvores que tem nessa região aqui Tem mais alguma dentro do parque? Essa aqui tá dentro? Não Inclusive, é assim que gira, né, aqui em cima que gira A região tá limpa aqui de árvores, então Inclusive, eu vou construir nesse ângulo aqui Tá um pouco melhor Deixa eu limpar essas árvores daqui também Pronto Tá limpo aqui esse ângulo Então, vamos lá de novo, voltar ao nosso brinquedinho Colocar ele, então, de frente Pra cá Eu não queria estragar esse jardinzinho aqui Então, o que acontece? Eu vou pôr a entrada aqui Estranho, mas sim Aqui A saída do lado de cá Por quê? Por enquanto, eu só vou fechar Daqui a pouco eu volto aí pra ele Do lado de cá Vamos construir o barco viking Dois brinquedinhos parecidos Não, não vai ser o barco viking não Quero pôr outro brinquedo quadradinho Então, do lado de cá vai ser um mais calmo Vamos colocar o carrossel Isso, o carrossel tem o mesmo tamanho Quero manter o padrãozinho aqui, tá? Pessoal, perdão que eu tô apertando um monte de botão errado aqui O vício, né, de apertar R pra rodar Enfim Vamos ver aqui, ó Vamos conectar assim A saída A gente conecta aqui E a entrada Nós vamos conectar Do lado de cá Beleza Mesmo padrãozinho do outro Agora os caminhos Nós vamos colocar a fila Sempre, né, virando, né Aproveitar o caminho Sempre fazemos esse padrãozinho E conectando aqui Aqui no mesmo esquema Podia usar, né Pode se fazer dessa forma aqui também Bom E agora nós vamos colocar de novo o caminho Normal mesmo Esse aqui Na realidade a gente podia escolher uma variação Mas vou pegar esse caminho aqui Saindo aqui em linha reta E eu não queria destruir isso aqui Viramos assim E a fila A gente conecta aqui Apaguei as coisas antes, né Pra fila conectar ali Que eu queria ela conectada ali Agora sim Beleza Tá A gente esqueceu Tem que primeiro conectar a fila Ela fica certinho Se não ela conectar lá de cá Ia perder toda a estética Que eu tinha planejado Tá Então tá aí A primeira parte Do nosso parque E ali dentro Nós vamos colocar Alguma coisa Pra eles comerem Ou algo assim Vamos ver Uma lanchonete Vamos construir ela Justamente Pra pegar aqui Logo na saída deles Tá Então deixa eu virar a câmera de novo Aqui ó Nesse pedacinho Pegando ali Tá Já vou deixar ela aberta E agora Um detalhe muito importante Muito importante mesmo O nosso parque Tem que ficar com as cores De nosso canal Portanto Vermelho E obviamente Preto As cores do Smart Gamers Vamos ali mudar aqui também As cores do carrossel Vermelho já tá lá Então agora É preto E agora Vamos mudar o nome De nosso parque também Tá A gente muda aqui Renomeando nesse pedacinho Então Vamos colocar aqui Smart Park É Não tá muito criativo Mas nem importa Vamos lá Smart Park E agora Podemos abrir Cada uma das atrações também A musiquinha do carrossel Padrão Claro O preço deles Por enquanto Um real cada E bora Abrir aqui O nosso parque também Mas não quero de graça não O parque por enquanto Vai custar Cinco dólares Já era Temos nossos dois brinquedinhos Nenhum visitante E já gastamos Uma fortuna Aí hein Tínhamos dez mil Já foi Quase dois mil dólares Bom pessoal Comentaram aqui pra gente Que o nosso parque Tá muito barato A entrada Então tá bom Então bora aumentar Esse muito barato Aqui pra eles Vamos colocar agora A dezão Não temos muita coisa Então deixa eu dar uma pausa Que temos que fazer Um outro braço Pra ele aqui Justamente O meu foco agora Pessoal Será Todos os brinquedos Base aqui Que temos Que não temos que pensar Muito pra construir Então A casa aqui Assombrada também Vamos colocar agora Um bracinho Pro lado de cá Então aqui fizemos A nossa mansãozinha E depois Do lado dela Será que dá pra gente Colocar Esse brinquedo aqui É um pouco menor Mas beleza Vai dar certo Porque aqui também O espaço que nós temos É um pouco menor Colocamos aqui Agora eu vou girar Um pouquinho a cana Pra facilitar a nossa construção O mesmo estilo pessoal Entrada E saída E aqui Vamos construir também Entrada E saída O caminho de saída Aqui Na verdade Primeiramente As nossas Entradas aqui Vindo pra cá Mesma coisa Aqui Na realidade Aqui virou um probleminha Eu vou ter que pôr um pouquinho Pro lado Porque já não tem espaço Pra gente ir pra lá Então tive que fazer Essa mudancinha Agora sim A entrada A gente sai daqui A gente coloca um aqui Porque ao conectar-se Ela vira pra cá Tá Então eu também vou pôr Essa aqui aqui Pra se conectar junto Uma de frente com a outra E agora Poxa Não queria tirar aquilo ali Vai mexer na luzinha ali Mas não importa Já foi Vamos abrir aqui Os dois brinquedinhos também Show E obviamente Vamos mudar A coloração De nosso brinquedo aqui Isso Agora sim Acho que ficou legalzinho As cores O preço também Não De graça não O preço do slide 50 centavos O preço aqui Deste 40 centavos O slide na realidade Deixa eu abaixar um pouquinho Então vou pôr 40 40 centos na realidade Tá em dólar isso aqui Não tem real ainda Então vai assim mesmo Temos já quantos 40 visitantes E aumentando pessoal Falta uma necessidade básica Pra eles Que é o banheiro Então já vou construir também Do lado de cá Banheirinho aqui Opa Esqueci de mexer nas pesquisas Pessoal Então pesquisa Vamos focar aqui Na realidade Vou focar um pouco Em thrill riders E in shop E na realidade Eu posso clicar com o botão esquerdo No mapa Dá isso aí Que vocês viram É Deu certo que o botão esquerdo Tava dando frescura Aquela hora Mas tá bom Vamos lá Não sei porquê Mas que bom que resolveu Tava dando uma bugadinha ali Senão já ia ser Um game breaking E vou fechar um pouquinho Pra cá Porque aqui tem espaço Pra gente construir Essa atração aqui Pessoal O barco viking Dá certinho O espaço dele aqui E aí a gente coloca A entrada E a saída aqui Os caminhos então Da saída Vamos fazer tipo Uma curvinha ali E a entrada A gente vai aproveitar O caminho Que o jogo tem A oferecer aqui pra gente Beleza Fechou aqui certinho Abri o brinquedo E vamos mudar As cores dele também Tá muito barata A nossa entrada Do parque Ainda de novo Isso é bom né Então achando barato Show de bola E o barco viking Que de graça o que Isso aqui Vamos subir também Para um dólar Muito bem Então o parque nosso Vamos subir um pouquinho O preço Para 15 dólares Já que estão reclamando Que tá barato A gente sobe um pouquinho O preço Que brinquedo Mas a gente pode colocar Já estamos em maio Pessoal Misericórdia Muito rápido O negócio aqui Maio E vamos colocar Para terminar Então Uma roda gigante Mas vamos fazer Um pouquinho diferente Essa roda gigante Vamos colocar Ela girada Para cá Por que? Tá? Virada para cá Já tem as cores Que a gente quer Deixa eu ficar Mais fácil Nossa visão aqui Então Entrada E saída O caminho Da entrada Eu vou brincar Um pouquinho Com ele aqui Eu quero fechar Esse espacinho Tá? Então eu fecho Aqui certinho A entrada E a saída Eita Lasqueira Isso Agora sim E a saída Eu deixei ali Tá? Então eu fechei Se ele entrar Se ele entrar aqui Ele vai ter acesso A esses brinquedos E depois tem que voltar Para ir para a outra parte Queria meio que fechar Um núcleozinho ali Abrir E não vai ficar de graça Também vai ficar aí 50 centavos As cores Parece que já sabia Que a gente Quer ficar aqui Só vou tacar o preto também Pronto Maravilha Está aí o nosso parque O início do nosso parque Aqui no canal Smart Gamers E aí gostou? Quer ver um pouquinho mais De Roller Coaster Tycoon? Pessoal Já estamos com 92 visitantes E ainda é maio Eu acho que a gente vai atingir Essa meta aí Tranquilamente Vamos ver Então se você gostou Comenta aí pra gente Se inscreva em nosso canal E é isso Valeu É nóis Fui Tchau